Meus camones, Angolano Nervoso, as notícias do Papa, estarei sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV, isto também é notícia. Depois do vídeo, não se esqueças de se inscrever no canal, para estares informado com Manos e Manas, Manos e Manas, quando eu ouvi este assunto, eu decidi, peraí, não posso deixar de não comentar neste assunto, José dos Santos conforme todo Angolano de Cabin da Okunene na diáspora já conhece, uma filha linguaruda que José Eduardo dos Santos teve, e nós, Angolanos, temos que começar a se preparar, porque esses filhos dos ditadores de Angola, esses filhos dos ditadores gatunos, tem que ser apertado um dia no futuro, que para estirar tudo, vai roubar onde deram. A José dos Santos linguaruda vai dizer, na filha de Jonas Malheiro Savimbe, que eles, os filhos de Jonas Malheiro Savimbe, só estão vivos porque José Eduardo não quis lhes matar, mas, isto mesmo não faz sentido nenhum. José dos Santos fugiu para a Inglaterra com mais de 839 milhões de dólares roubado em Angola, dado pelo seu próprio pai, Gatuno José Eduardo dos Santos. Manos, por isso é que eu digo, nós temos que acabar com esses ditadores todos em Angola, os filhos, os filhos desses ditadores todos que roubaram. Um dia temos que lhes tirar tudo aquilo que eles possuíram, que era do horário público de Angola e para voltar nos cofres, mas, para isso, eu já disse, manos e manas, Angola precisa de alternância, Angola precisa de alternância. Sra. Ginga, você não está morta porque o José Eduardo dos Santos tem coração, você viveu em Angola e sempre viveu em Angola, o José Eduardo dos Santos não pôde porque o José Eduardo dos Santos não é o João Lourenço, o José Eduardo dos Santos não é o Agostinho Neto, devia estar agradecida, devia estar agradecida ao José Eduardo dos Santos com todos os defeitos que ele possa ter tido, de ele não misturar assuntos políticos e assuntos de trabalho com a família dos seus adversários políticos, devia dar graças a Deus, quem me dera a mim, quem me dera a mim que a Presidente atual fosse igual ao José Eduardo dos Santos, que permitiu que os filhos de Agostinho Neto estivessem a viver em Angola, a falar mal dele, por todo o lado, a dar entrevistas, a falar mal dele, dentro do Comitê Central, a apontar-lhe o dedo, a chamar-lhe nomes e continuarem nos cargos, o que permitiu e que vemos que está até hoje um filho de Savimbi a tomar posse na Assembleia Nacional como deputado, com todos os direitos que a Constituição lhe proporciona. Nenhum filho de Agostinho Neto, nenhum filho de Savimbi, nenhum filho de Mendes de Carvalho, nenhum filho de Lopo de Nascimento foi perseguido pelos Eduardo dos Santos. Com todos os defeitos que o Eduardo dos Santos possa ter, se há alguém que não pode apontar o dedo para dizer que o Eduardo dos Santos é isso e aquilo, são os filhos do Savimbi. Brincadeira senhora, onde eu digo vinha e fica, não é ficar nos cargos, porque fazer política não é ser escolhido por quem pode e manda dentro de determinado partido político para estar aí a dar a cara. Fazer política é influenciar decisões que vão ter um impacto positivo e pressionar para que hajam avanços na vida do país. Maior democracia, que se revejam decisões que talvez não fossem as melhores e que estejam a desagradar a maioria, não é ficar aí a mandar bocas para aparecer. Isso já é de outros tempos, já é de outros tempos. As novas gerações já não esperam políticos do tempo dos escolhidos, que venham um chefe e este, e este, e este, e este. Esse tipo de políticos estão desacreditados, são vistos como palhaços. As pessoas querem políticos que as convençam, nas quais se reveem, na postura e nas atitudes dos quais se revejam. Não é só ficar aí cheio de garganta a mandar bocas, ou a bajular A ou B, ou a falar mal por falar mal e criticar por criticar, pensando que as pessoas vão achar muita graça. Isso dura um tempo. Qual é o histórico que essa jovem tem no Partido Unita para estar aí a mandar bocas? Qual é o histórico? Quero usar o nome do pai a toda força para procurar um lugar na lista dos deputados de 2022 da Unita. Provavelmente irá conseguir, mas já ninguém cai nessa palhaçada. O quê? O Partido é a herança do papá. O papá fundou o partido por isso é que é a herança. Ou é que ela não é a herança do Agostinho Neto nem do Zé Eduardo, nem vai ser a herança do João Lourenço, como também não é a herança do Espírito de Andrade. Na política angolana, dentro ou fora dos partidos, vinga e fica quem tem peito, minha querida. Escusa estar a tentar. Escusa estar a tentar. Deitar abaixo alguém com quem você ainda tem muito para aprender. É por isso que não aprendem. Oh, menina. Oh, menina. Daqui a bocado vai começar a ficar nua, como a neto na rara. Oh, jovem. A senhora acha que eu caí de paraquedas nas fileiras de um partido político usando o nome do papá? Ah? À procura de cargo. Depois ficar ao draco. Ah, querem me matar? Vou-me embora. Vou sair. Para depois o presidente do partido chamar e fazer festinhas na cabeça. Procura de um lugar azul. Oh, minha querida. Ainda bem. Ainda bem. Que tem um irmão chamado Rafael Massanga. Que já é um político diferente. Com todas as diferenças que tem da direção atual do partido. Está lá por mérito. Cresça e apareça, homem. Minas mijonas, pá. Ainda vai ter que comer muito fãs para saber fazer política como eu. Dizemir, irmã. Olha, tu te sentes cutucada à tua. Quem começou a falar primeiro não fostou. Já estás com a amnésia ainda agora. Vai lá procurar as outras conversas, vai. Estás com a amnésia já. Sabes qual é o teu problema? Te sentes atacada à tua. Você ataca as pessoas. Quando tu respondem que és verdade uma de vítima, é que estás tão habituada que no reinado do teu pai, tu falavas, falavas e ninguém te respondia. Estás a ver? Mas as coisas não são assim. Essa é a tua confusão toda. É porque não aceitas que as coisas mudaram. Tu ficaste essa confusa nas redes sociais. Exatamente por causa disso. Ok? Aqui ninguém te tocou. Isso te bateu, levou. Estás a pensar o quê? A vida é para ti uma competição. Assim, esse bateu, levou. Tipo, ganhaste. Queres um profeio. Qual é o teu problema? Quando eu te meteste com ninguém, deixa de ser falsa. Quer dizer, eu comecei a falar contigo do nada. Porque eu preciso da projeção da rainha do Nilo. Né? Da deusa do Nilo. Vou te dizer, tu até és mais velha. Já? Feliz noite. Olha, e sabe por que eu não estou morta? Porque o meu pai fez o papel dele. Não fez o papel dele. Por isso, a questão é que o teu pai e o João Lourenço conhecem-se muito bem. E eles sabem muito bem quais são os problemas que existem entre eles os dois. Ou por que que nem tu, nem nenhum dos teus irmãos está cá em Angola. E tu sabes. Só que tem uma coisa. Tu pintas a verdade. Para tentar esconder a tua frustração. Minha irmã, o caminho não é esse. Assumir os passivos. É assumir. É dizer, epa, o meu pai errou ali, errou aqui, prontos. Vamos agora nos unir. Vamos fazer algo diferente. Não elevar essa arrogância dos mais velhos. Ou não elevar os problemas que os nossos pais já passaram, já tiveram para nós. Mas, sinceramente, eu não percebo isso. Não percebo mesmo. Eu não estaria morta. Ainda que eu fosse um tempo do Jaila, tudo bem. Que o Jaila também é outro radical e tudo mais. Mas isso é próprio da política do Empelar. São mesmo assim. São arrogantes. E tu também és a prova disso. Tu até dizes que... Agora, não sei se saíste do Empelar. Não tenho a certeza, né? Mas continuas com a mesma arrogância. Porque vocês têm uma mente formatada. De que Angola é vossa. Vocês têm a mente formatada de que Angola é vossa propriedade. Tipo, como se fosse vossa empresa. Só que vocês sugaram tanto Angola. Do princípio ao fim. Que agora vêm aqui todos. Dar uma de... Dar esses vossos discursos. Sempre de buscar a guerra. É que vocês do Empelar, só mesmo assim. Vão sempre buscar a guerra para justificar. E esquecem que vocês participaram na guerra. Fala-me um bocadinho dos acordos de Alvoro, Tizé. Sinceramente. Vocês não gostam da verdade. É só isso que se passa. Vocês nunca assumem a verdade. Nunca assumem os vossos passivos. É sempre culpa da Unita. Até hoje vocês falam da guerra. Tudo bem. A guerra passou. O teu pai saiu da Angola. A Angola está uma desgraça. Entrou outro. Continua uma desgraça. Os filhos de Savimbi não têm culpa. Se vocês filhos de Gés não estão cá em Angola. Não conseguem pisar aqui. Por quê? Porque vocês sabem de tanta maldade que vocês fizeram. E agora entre vocês. As cobrinhas estão a se picar umas às outras. Eu não te devo nada. Nem a ti, nem o teu pego de cimento nenhum. Não fizeram nada mais, nada menos que o vosso trabalho. Por isso é que vocês pensam. Que vocês fazem favores quando vocês fazem o vosso trabalho. O MP ela sempre pensa isso. Ficam a guardar casas. Ficam a guardar medicamentos. Para distribuir nas eleições. O teu pai nunca fez isso? Nunca fez? Ficam a roubar eleições dos outros? O teu pai nunca fez isso? O teu pai é o anjo que caiu do céu? Tizé. Que não fez nada disso? Nunca rompeu? Então a corrupção começou no MP ela como? Graças a UNITA? A UNITA é que implementou a corrupção no MP ela? Diz-me só. Vocês ficam a esconder medicamentos. Contentores de medicamentos com MP ela. Escondem há muito tempo. Isso não é só do tempo do J-Lo. Há muito tempo. Porque isso é uma máquina viciada. É uma máquina viciada que o teu pai deixou. Uma máquina que o teu pai deixou. Uma máquina viciada. Esconder a casa, os medicamentos, água. Quando é a época das eleições, tudo vem. Hum? Quando fazem a fraude e estão no poder, tudo fecha de novo. Pois é pessoal, chegamos ao fim. Mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo na sua rede de WhatsApp. E todas as redes sociais para os teus amigos e familiares estarem também informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo. No próximo vídeo.